Beleza galera, estamos aqui agora no Among Us com a Mooncase, olá Mooncase E aí Eric, beleza? Tudo bom? Gente, hoje o desafio vai bugar todo mundo, hoje é o desafio das cores invertidas Cada um tá com um nome de cor, porém o personagem tá com outra cor, entendeu? Vai ser uma partida normal, porém a gente tem esse detalhe aqui Como é que a gente vai reportar, entendeu? Cada um vai falar o nome, ou vai falar a cor da pessoa Não sei como vai ser, eu vou começar Já expliquei pra galera como é que vai funcionar E mano, eu só quero ver, se a Moon for impostor ou eu for impostor Eu não sei como que a gente vai se comunicar aqui na Cala Eu nunca sou impostor não, você já percebeu? Ah não, tá bom que nunca é Faz anos que eu não sou impostor Faz anos que você não fica jogando comigo? Não, faz anos mesmo, faz muitos anos Nada a ver, Monk, você quase sempre é impostora Sempre cai de impostora alguma vez na parte da vida Deve ser Ih, alguém morreu, alguém morreu, alguém morreu Já morreu, já morreu? Quem morreu? Ah não, 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 é porque eu tava fazendo um negócio E apareceu com o repórter aqui do lado Mas sempre tá esse repórter aqui Ah, Monk Ah, me assustei, me assustei Entrou em desespero ali à toa, já Ih, já morreu, já morreu, eu vi lá Ih, já morreu mesmo Ih, já morreu mesmo Ih, vamos falar aqui, ó Ih, mataram o laranja Quem na eletricidade? Quem? Quem e onde? Ih, rapaz Ih, rapaz Ciano quem viu Foi o Ciano quem viu Foi o Ciano Ciano achou o corpo do laranja Que doido, já tô bugando já Ele achou o corpo do laranja no preto No preto? No preto? Nada, porque eu queria a Coponita Ah, entendi Mas você é o laranja Mas... Não Não O laranja morreu Eu sou o vermelho Então quem era? Eu vou votar pra pular Não tem votação Pulei Eu pulei também Pulei, pulei, pulei O cara falou ali Que eu era o laranja Eu não sou o laranja não, gente Eu sou o vermelho, entendeu? É, eu posso ser verde Com o nome de bundinha Exato, mas daí Não confunde, né, amor? Ah, cala a boca Porque aí é a bundinha verde, entendeu? Bundinha verde Bom, vamos continuar aqui Tudo tranquilo e sereia Quem foi que falou o negócio mesmo? Me esqueci já Quem que falou o quê? Quem foi que reportou? Foi o Ciano Que Ciano que é o... Não sei também, não lembro O Ciano Eu tô fazendo missão Ao invés de ajeitar o negócio Agora que eu vi Ah, eu vi ali, inclusive Eu ia falar de você Ele ia falar Nossa, tem alguém fazendo Enfim, ele tá fazendo missão ali É, eu mesmo E nem tá fazendo negócio ali Pronto, botei o código Fui eu, hein Ok, coloquei também 35020 Que mentira O código era 770780 Não, pra cada um é diferente, né, amor? Ah, é? É, é verdade Já ia reportar aqui Tanto é que Quando eu fiz o de baixo lá É o mesmo que tava o de cima, entendeu? Já vai reportar o quê? Vai reportar o quê? Já ia reportar aqui já Ih, rapaz Quem que tava de olho aqui em mim? O verde claro Tava de olho em mim aqui Mum Oi Você fez essa missão aqui? Qual? Do lixo? É Fiz Você viu o que acontece ali embaixo Quando você termina de fazer? Não Ah, saiu o lixo aqui embaixo Eu não vi não Não viu? Não Impostor não vê, sabia? Hã? O que que tem? Corpo morto Corpo morto Corpo morto Mas eu não vi ninguém Tô suspeitando da Mum agora, hein? Eu que tô suspeitando de você O que tem a ver? Ah, vai falar muito mesmo O ver... Alguém viu algo? Eu não vi... Eu não vi... O verde fazendo a animação do lixo Eu não tava fazendo nem tem como ele ver Só visando só Lógico que tem como eu ver sim, mulher Se não, não estaria acusando Cala a boca Agora é o suspeito do vermelho É o suspeito do verde Eu suspeito do verde Ele que tava lá Não, botei no vermelho É, eu votei em você Você não votou em mim, não Não deu tempo Não deu tempo Droga Eu tô suspeitando da Mum Pera aqui Para de fazer charme Que eu já sei que é tu Para de fazer charme Não sou eu E... Vou até você voltar aqui agora Vai, vota então Vota aí então É o... É o vermelho Não para de acusar Ele fez a task do lixo É mentira E não saiu a animação Que mentira É o vermelho Se for eu Pode me tirar Pode me tirar Se não for eu Não Eu não garanto Vote no vermelho Não, não Pode me tirar Não, não tá garantindo Bora Ela não fez a animação da task Mentira Mentira Já avisei Se não for eu Votem no vermelho Não, eu vou votar aqui Mentira Não, mentira Eu quero que me tirem Se não for eu Votem nele Pode, pode Pode confiar Pode confiar Não quer me tirar Mentira Não confia Não sou eu Não sou eu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Você não tá querendo acusar Pronto Agora se não for eu Você já era Se não for você já era Não tá querendo me acusar Tá me acusando aí Foi me acusar Chupa essa manga Por que que Por que você fez a missão do lixo E não apareceu então Você tá ferrado agora, Eric Você tá ferrado demais, Eric Mano, eles podem ver Que não sou eu Não sou eu Eles vão jogar Eu falei Eu não tenho certeza Mas eu não vi a animação Não vi a animação Ah, Moncase Pelo amor de Deus, Moncase Pô, ninguém Ninguém clicou no botão Viu só Olha o que aconteceu Por que que clicou no botão, velho Tipo, era pra se Se não for eu É pra clicar nele Mas não Todo mundo é burro Pelo amor de Deus Eu não falei Eu falei que Não tenho certeza Mentira No momento que a animação falou É ele Mentira É lógico Você ia votar em mim Para de se fazer de sonsa Para de se fazer de sonsa Vou nem fazer missão Porque agora você não vai nem ganhar Não, você tem que fazer missão Não vou fazer Não vou fazer Tá Então tá Se eu sou impostor Se eu sou impostor, Moncase Me fala então Se você não fizer missão Eu vou ganhar Tá pronto Não vou fazer Então O impostor vai ganhar Você não vai ganhar de jeito nenhum Eu não vou colaborar com esse crime Tá bom Eu não tô nem aí Se eu sou impostor E você não fizer missão Eu vou ganhar então Já que eu sou impostor Eu não vou colaborar com isso Tá bom Tá bom Você vai estar prejudicando os inocentes Que não tem nada a ver com isso Eu não vou colaborar Eu não vou colaborar Ah não Beleza, beleza Sabemos Eu não vou colaborar Ó, ó, ó Ó, tóxica 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 Não vou colaborar Não vou colaborar Não vou colaborar Tem que colaborar Tem que fazer missão, Moncase Tem que fazer a missão Não vou Não vou fazer Não vou fazer Tem que fazer missão Não colaborarei Até porque eu já vi que é impostor Você já viu Mas são dois Ih, é Eu já vi os dois Já viu os dois? É Então você sabe que 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 não sou eu Eu sei que você é um bosta É isso que eu sei Eu sei que você é um bosta É isso que eu sei Agora eu tô feliz Vamos de novo Play again Tô muito triste Nossa, eu tô Eu tô com a felicidade Esbanjada E meu sorriso Eu tô sentindo O seu sorriso daqui Tô sentindo Não, mas eu tô mais triste ainda Porque tipo Ninguém clicou no botão Pode te expulsar Viu só Como o pessoal confiou em mim Não confiou em você Muito obrigado Muito obrigado Bora lá, amor Bora lá O que você é, Munkase? Eu sou o que? Como assim? Você é inocente ou impostor? Eu sou o que eu sou E o que eu sempre serei Impostora? É isso mesmo Beleza Você é, Munkase Eu sou a impostora Deixe você, Munkase Não me mata, hein Ficou aviso já Eu não sei quem é você Ah, aí fica melhor ainda Fica melhor ainda Tem alguém do meu lado Não, mas é sério Quem é você que eu nem lembro Uh, o corpo morto Ai, 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 ai Que foi, que foi? Eu não vou voltar Porque eu não vi quem é Mas, ó Voltei aqui Vem comigo Vem comigo Aqui embaixo Vem aonde? Eu não sei onde você é Eu não sei quem você é Eu tô na elétrica Na elétrica Vem comigo Na elétrica? Calma aí Na elétrica Vem que eu vou te levar lá Que daí você dá uma olhada Não, eu não vou Reportando É esse corpo aí? Era esse corpo aí? Eu não lembro a cor Eu saí correndo Tinha um bichinho do lado dele Ah, não Acho que pode ter sido o laranja O laranja Tá O branco reportou o corpo Alguma suspeita, branco Ah, então você é o azul Você é o roxo Eu sou azul Ah, eu pensei que você era o marrom Não, eu sou azul de roxo, entendeu? Ah O corpo estava no ciso Mas não vi É lá mesmo Foi lá Foi lá mesmo Ah, então não era na elétrica Mas é porque eu estava na elétrica Eu pensei que você era o marrom O marrom estava na elétrica Ah, tá Entendi Quem é? Eu vou pular Vou pular porque Não tem Oxe, me confundi Branco não morreu? Não Eu estava com o azul Morreu ou vermelho Quem é o azul? O azul não é ele mesmo? Não tem algum outro azul? Não, ele estava Ai, meu Deus do céu Está todo mundo bugado O cara estava com ele mesmo ali Não, mas não estava Ai, meu Deus Ele estava contigo Ele estava Ele estava comigo? Calma aí Eu não lembro de ninguém comigo Ele falou que estava contigo Ele falou que estava contigo Você tem um nick azul no nome Sim, eu sou o azul Então, ele falou que estava contigo Ele falou que estava contigo O azul escuro falou que estava com você Pior que eu não lembro dele junto comigo, não Ou ele falou errado Ou eu tenho Perda de memória recente É um dos dois Provavelmente é perda de memória recente Ou é ele Ou pode ser ele Verdade Jogou um miguezinho ali Falando que estava comigo Quem foi que falou mesmo? Te lembrar O azul escuro falou que estava com você Foi o amarelo Na verdade o nome dele é amarelo Isso, o amarelo O amarelo Pera aí, meu Calma, deixa eu me concentrar aqui Que eu estou tiltado Eu já não sei mais o que está acontecendo Entendeu? Tá O amarelo disse que estava comigo Porém não estava Não estava Não que eu me lembre Não que eu me lembre Calma Dois, três, quatro Opa, errei Fiz aqui O que está acontecendo? Tenho que fazer na ordem isso aqui Eu sempre me perco Ok, fiz aqui Ah, esse aqui é o mais demorado Eu não gosto de fazer esse aqui, mano Ih, estou preso Estou preso Estou preso Está preso? Aonde? De onde você está preso? Ih Do lado direito Encontraram o corpo de quem? Eu estou lá na espaçonave Lá na frente O corpo do verde Quem reportou? Amarelo reportou Olha ali, o amarelo Falou que estava com você Lá em cima o amarelo Tinha falado que estava com você Ó, foi o amarelo, né? O amarelo falou que estava com você Aquela hora Aqui, eu estava com o azul O branco passou no corredor do corpo O branco O branco O branco O branco O branco Mas o branco não está morto? Não O branco que é o preto Pera Tá, gente Vocês me sigam até a Mad B Vou fazer a coisa de animação Ah Ah, esperto Esperto Eu vi o branco fazer teste Não é o branco O azul que na verdade é o amarelo O amarelo O amarelo que na verdade é o azul Ele falou que estava com você naquela hora Isso Não me lembro de estar comigo Mas E agora ele está falando que é o branco É Mas o branco Ele está suspeito Não, mas alguém Pera aí Alguém tinha falado ali que não era o branco Mas eu não sei mais Não sei mais Já não sei mais Bom, vamos seguir aqui para o negócio de Mad B Verdade Vamos ver se é ele mesmo Vamos Mad B Eu acho que por ele ter falado desse jeito Não deve ser ele, entendeu? Tô aqui com ele Tô esperando Ó Olha aí Não é ele Já tiramos ele Já tiramos ele Ok Agora espera Agora espera Sai daí Ih, tá terminando ainda Fica aí, mun Fica aí, mun Você é esse aqui, né? Sou esse aqui Ó, olha eu aqui, ó Eu não tenho essa missão Ó Ok Não sou eu Não sou eu Então eu não sou nem o branco Ó, você viu, né? Você viu Eu vi Mas o azul Agora eu tô em dúvida do azul escuro Porque primeiro ele falou que era o branco E depois ele falou que tava com você Mas você não viu ele com ele Exato Eu, assim Eu não me lembro, entendeu? Ai meu Deus, eu ia falar Tem um repórter aqui Ah, aqui Pera Tinha mesmo? Tinha mesmo? Aqui, aqui, aqui Um corpo, um corpo É o rosa O rosa Tava do lado E não reportou E agora tá perguntando quem? Suspeito do rosa Ele mesmo Suspeito, suspeito Rosa Votarei no rosa Votarei no rosa É o rosa Votarei no rosa Aqui, ó Mas o rosa que é o preto Ou o preto que é o rosa? Não, o rosa que é amarelo, entendeu? Ok, o rosa O rosa Mas o rosa só é o que é amarelo É, você Não Mas, gente Não tem nem defesa Votou skip ali, ó Votaram em mim Votaram em mim Ai meu Deus Era o impostor Beleza, falta um Agora eu suspeito desse amarelo Que tá com o nome de preto Não, pera Amarelo que tá com o nome Meu Deus, já? Já, pera aí Ok, 26528 Ok Se eu sei Que não é o branco Do outro lado, do outro lado Ó, quem é que tá do outro lado E tá fazendo? Ih, alguém caiu Quem tá do outro lado E tá fazendo? Já fizeram, já fizeram Não vai dar tempo de chegar lá Ah, era o azul e o marrom Eita, fecharam a porta aqui Ih, fecharam a porta aqui Me fecharam, me fecharam, me fecharam E agora? Acho que tinha dois do outro lado E vai reportar Pera aí, quem que votou? O amarelo Iniciou a votação Eu suspeito do amarelo E eu tô suspeitando do amarelo Roxo porque não fez o oxigênio É, mas eu falei Tinha o roxo e o azul Então Nós três tava do lado direito O do lado esquerdo Eu já tinha feito Já tinha feito E não Terminou a task Estranho Mas aí que tá Tava tipo Eu suspeito mais do Do azul Do azul Do azul Do amarelo Eu suspeito do amarelo Porque ele já acusou 300 mil pessoas Vamos votar assim Vamos votar no roxo primeiro Ó, eu voto no roxo Porque o amarelo falou que tinha feito a task E o roxo falou que já tinha feito Só que quando você Ih, empatou Empatou Tá, eu vou votar então No roxo Eu vou votar no roxo E se não for ele Pode ser o azul Exato Porque eu tava lá também Eu fui pra lá depois O roxo O azul não Amarelo É, o amarelo Meu Deus Vamos lá Eu vou confiar E votar no roxo No roxo Ok? Ele disse que tinha feito Se não for ele É o amarelo Se não for ele É o amarelo Mas não tinha terminado Mas pode ser o amarelo também Que ele tava junto É Se não for ele É o amarelo Agora Se não for nenhum dos dois É você Mas eu tava com vocês Depois eu dei a volta E vi ele saindo Um dos dois fez Eu fui tirar a sabotagem Mas aí que tá Tipo Eu não ia suspeitar do roxo Entendeu? Só que ele falou Que já tinha feito Sendo que foi o amarelo Que fez Entendeu? Tipo assim Tava os dois Tá ligado? Tava os dois Algum fez Eu cheguei depois Eles estavam saindo Entendeu? Exato Ou seja É um dos dois O amarelo foi lá E reportou Que ele tinha feito Exato Não é? Eu suspeito o amarelo Só que assim Eric Tipo assim Se um tiver feito primeiro E o outro Não Então Aí o segundo Não consegue fazer Entendeu? Exato Pode ter acontecido isso Bye bye amarelo Pode ser o amarelo Ai Tô com a consciência pesada Mano Ok Vou voltar no amarelo Porque eu tô suspeitando demais É dele desde o início Desde o início Suspeito do amarelo Tô suspeitando do preto Quem é o preto? Eu? Ou o outro? Não Preto Nome preto Ah sou eu? Desde o início Tô suspeitando do amarelo Isso aí eu sempre falei E agora? Desde o eu Vou votar no amarelo Que eu tô suspeitando nele Votei nele Porque desde o início Eu tô suspeitando Vocês quem sabem E agora? Dois votaram em você Eu não votei Eu não votei Mas ó Ah Munkase Munkase Desgranhenta Não me vem não Eu não votei em você Porque eu fiquei assim ó Será? Será que eu voto? Será que eu não voto? Eu votei no errado ainda Porque era pra ter empatado Eu votei no errado Mas eu comecei a suspeitar de você Munkase E depois fala Ai nunca sou impostor Ai nunca Nunca sou impostor Eu não votei nela Confesso que eu deveria ter votado Mas eu tava desconfiando muito da Amun nesse finalzinho Por isso que eu falei que lá Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse desafio foi sugestão de vários e vários inscritos Tá bom? Foram trocentos de inscritos falando Ai faz a cor Cor invertida Troca o nome pra cor Que não é Sei lá Um monte de coisa gente Foi um monte de gente que recomendou Esse aqui Resolvi fazer então Por isso que não tem print de nenhum comentário Porque enfim Foi o que mais falaram Mas não foi o que mais votaram Entendeu? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal O canal da Munkase tá aqui na descrição Muito obrigado Munkase por ter participado Conosco Desse desafio incrível E confuso E bugado E tudo E espero vocês na próxima Valeu Um abraço da Erick Falou Falou